Olá, tudo bem? Daí o Tambasco falando. E hoje eu gostaria de falar sobre impulse de violão. Pois é, a gente está acostumado já com os impulses de gabinete, que na verdade não são impulses de amplificador, são impulses response de gabinete. Então tem diversos por aí. E a gente tem uma febre de equipamentos hoje que utilizam esses impulses no final da cadeia de efeitos. Então você tem modulações, pré-amplificadores, e no final você encontra o impulse response do gabinete, da caixa. Há muitos anos atrás eu já usava impulse, todo mundo sabe o impulse de reverber. Muitos plugins da Waves, do próprio Logic, eles trabalham com impulse de reverber. Então você tem vários tipos de reverber colhidos de sala real através desse impulse. Depois começaram a colocar isso nos plugins de pré-amplificador. Tem um plugin que eu usava, chamava Nebula. E esse plugin, até hoje, eles pegam canais da mesa de som e colhem a sonoridade daquele canal. Então fica com aquela coloração, que a gente chama. E depois disso começaram a fazer os gabinetes de guitarra, de contrabaixo também. E agora a gente tem impulses de violão. Eu quero fazer esse teste com você aqui. Depois de um tempo, sabe que um tempo atrás lançaram o Aurea, da Aura, da Fishman, e ninguém sabia como é que funcionava aquilo. Então foi desmistificado. Por mais que seja uma tecnologia parecida, a gente sabe que, na verdade, estão trabalhando ali com uma coloração, com um impulso de violão. Tá certo? Então você tem vários tipos de violão e descobriram como é que faz isso com sons de violão. Agora a nova tendência é você ir surgindo cada vez mais tipos de violão. Então não se espante. Hoje tem poucos, mais ou menos uns oito tipos de violão diferentes. É claro que cada um deles tem microfones diferentes. Isso te dá muitas opções. Apesar de não termos muitas opções de violão. Mas logo, logo vai ter. Você vai ver. Então vamos aqui para o Logic. Eu tenho uma produção que eu estou fazendo. E aqui está o canal do violão. Aqui em verdinho. Então eu vou solar esse violão para você ver sem o impulso, o som natural dele, como é que fica. Esse é o violão ligado em linha. Agora eu vou ligar o meu impulso. Olha lá. Ok? Então vamos. De novo. Sem o impulso. Vamos lá. Com o impulso. Muda tudo. É o som do instrumento microfonado, não é? Então vamos agora entender. Eu vou deixar na descrição para vocês o link deste plugin. É gratuito. Que é o Lancaster Audio. Este plugin, ele é ele quem vai comportar aqui os impulses, tá? Então, ele já vem com o impulso, porque ele primeiro foi feito para guitarra. Então ele vem com o impulso, né? De gabinete de guitarra. A gente não vai usar isso. A gente vai usar aqui o externo, né? O IR externo. Como eu já colhi a primeira vez que você usar isso aqui, clicou aqui, ele já abre a opção para você baixar o impulso e colocar no plugin. Mas depois você pode mudar através desta pastinha. Abriu esta pastinha, ele vai abrir aqui as opções para você poder baixar. Então, como eu tenho uma pasta aqui cheia de violões, eu tenho o D28, eu tenho esse Frompeter aqui, o Classical, o Hummingbird, J45 Gibson, Mandolin, que é o Bandolin, Taka Mini 314 e 814. Logo, logo vai ter muito mais. Como eu já escolhi, eu não vou mexer, porque essa foi a melhor combinação de violão para este som. Mas eu vou trabalhar com microfones diferentes dentro deste mesmo instrumento. Tá certo? Então vamos lá. Esse é o Collins. Mudei de microfone. Neumann. M14. KM84. Eu gostei deste aqui e vai ficar aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia duplicar o canal deste violão, só para você entender um pouquinho aqui. Poderia fazer aquilo que a gente faz com um violão de verdade. Um violão de verdade não, todos são, né? Mas um violão plugado aqui em linha. Eu duplico este canal, tá? E eu copio todo este violão aqui. Peraí. Fiz umas mudanças aqui no meu logic, depois eu vou até passar isto para vocês. Então eu vou colocar o meu cursor aqui. Copio de cima. E colo embaixo. Então eu tenho o mesmo violão duplicado. Só que eu vou mudar o som do de baixo, tá? Vamos lá no de baixo. No de baixo eu vou usar o mesmo violão, mas eu vou usar um outro microfone. Usar outro. Então a gente tem... Dois violões diferentes. E quando eu ligo os dois, posso até abrir um som aberto. É como se eu tivesse o meu violão, o mesmo violão, microfonado por dois microfones diferentes. E olha o resultado. Vou tirar para você entender. Vamos lá. Sozinho. Não, fiz errado. Ao invés de desligar o plug-in aqui, vou colocar os dois em linha. Então você tem aqui o som de linha. E agora eu vou abrir. Posso também fazer a mistura do canal direto com o impulse. Também não fica feio, fica bonito. Ou eu posso usar os dois microfones. Tá aí a dica de hoje. Impulse e response. Vou deixar o link abaixo dessa marca de plug-in. Você vai baixar, é gratuito. E você consegue encontrar outros canais aqui no YouTube para poder baixar os impulses. Tá certo? Eu não tenho como fazer isso, pelo menos por enquanto. Mais breve, de repente eu disponibilizo para a galera. Você pode achar em vários canais gringos os impulses para você baixar. Espero que tenha te ajudado na sua caminhada como produtor ou novo produtor. Deus abençoe você e manda bala aí. Tchau, tchau.